Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje postaremos a cifra melódica da canção Se Deus Disser na versão da Amanda Vanessa. Eu alterei o tom para ficar mais fácil aqui na nossa flauta doce mas lembrando sempre, você consegue tocar essa música em qualquer instrumento melódico seja ele a flauta do zessal, violino, escaleta, teclado, apesar de o triclado ser um instrumento harmônico mas dá para tocar na parte melódica também, violino e todos os outros. Faça o teste aí, depois nos diga abaixo como ficou. Vamos lá, se Deus Disser, da Amanda Vanessa. E aí 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 E este é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal se você é novo, pois postamos vídeos de segunda a sexta-feira Agora, olhando aqui as notas, vocês perceberam duas coisas Que a música não está difícil de tocar e que ela repete muito duas partes Ela praticamente tem duas partes que se repetem Mas a cada vez que tem uma repetição, mudam as partes Então preste bem atenção Às vezes tem sílabas a mais, às vezes tem sílabas a menos E às vezes é diferente o jeito que ela canta Mas a essência é a mesma Então espero que vocês tenham gostado Vejam mais músicas da Amanda que está aqui do lado E vejam também outros hinos gospel Então é isso, até a próxima